E aí gente, eu vou gravar o Miguel. Desejo a você, porque há de melhor, a minha companhia. Miguel, acorda o Miguel. O sol do mar, a passagem da viajar, pra gente se perder, e se ver com o carro. Vida boa, a príncipe, nossas brincadeiras ao entardecer. Virador é bom demais, meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não há licença.